O SEGREDOS DO TERCEIRO REICHE O ENIGMÁTICO RUDOLPH HESS O braço direito de Hitler. O vice-Führer, que acreditava que os pensamentos podem mover objetos e que a Grã-Bretanha faria paz com Hitler. HESS é realmente um mito. Rudolf HESS é sem dúvida uma das figuras históricas mais interessantes do século XX. Rudolf HESS embarcou numa jornada que acabou em uma queda espetacular. Ele conviveu com a elite nazista, mas abandonou Reich no auge do poder, numa missão secreta para chegar a um acordo com o inimigo. Se HESS tivesse tido sucesso, com toda certeza, todo o curso da guerra teria sido diferente. O assessor de Hitler fez um perigoso e cansativo voo secreto até a Grã-Bretanha no meio dos ataques aéreos alemães. Ele iria passar o resto de sua vida atrás das grades. O último detento na prisão de Spandau. Um velho solitário andando pelo pátio. E o mistério continua a envolver sua vida e morte. Como um homem daquela idade podia cometer suicídio, muitos acreditam que ele foi assassinado, para não divulgar segredos que ele poderia ter. Ele morreu há mais de 25 anos, mas seu nome ainda é celebrado por uma minoria racista e violenta. Rudolf Hess é reverenciado por neonazistas como um mártir, como um aviador da paz. Dizem que seu voo para a Escócia serviria para acabar com a chamada guerra entre irmãos com a Inglaterra. Assim, ele é um nazista antigo, que se encaixa perfeitamente na ideologia neonazista de hoje. Estas imagens foram gravadas secretamente em shows neonazistas clandestinos na Alemanha e na Áustria. Se eu tivesse sido descoberto com a minha câmera escondida, provavelmente teria sido espancado pelos nazistas. E não é impossível ser espancado até a morte. É o tipo de intimidação e violência praticadas por criminosos nazistas nos anos 20 e 30. E Rudolf Hess era um deles. Hess, claro, participou disso. Se ele não organizou a violência, certamente ele sabia dela e a tolerou. Rudolf Hess era um devoto. Um dos primeiros a entrar no partido. Quem vê as imagens de Hess pode ver o fanatismo extremo e a adoração total a Hitler que demonstra. É assustador o quanto um homem pode admirar outro homem por razões políticas. Ele promovia a ideia de que Hitler era mais do que apenas um homem. que ele era um homem trazido à Alemanha pela providência, pelo destino, para alcançar a grandeza. A exemplo de Hitler foi em Munique que Hess se envolveu na política do racismo e da violência. Mas não foi nas ruas, e sim em palestras universitárias, que uma futura política-chave nazista tomou forma na mente de Rudolf Hess. A ideia de Lebensraum, ou espaço vital, foi trazida através de Hess e criada por seu professor na universidade, Karl Haushofer, que era um teórico geopolítico. Lebensraum não significa ou não significava que os alemães estavam tão apertados e que existem tantos deles que precisavam de um espaço vital. É uma doutrina específica que Hitler desenvolveu a partir das teorias de Haushofer, de que a Alemanha tinha de conquistar espaço na Europa Oriental, e Hitler a transformou numa política agressiva e assassina de exterminar os eslavos. Hess foi um dos primeiros dos milhões de fascinados pelos violentos atos teatrais de Hitler. Assim como Hitler, ele nasceu em terras estrangeiras. Do Egito, o filho de um rico comerciante voltou para a Alemanha e entrou na política radical. No início dos anos 1920, havia todos os tipos de grupos de direita surgindo em Munique. Se reunindo, era um caldeirão de política antissemita de ultradireita. Rudolf Hess seguia Hitler em todos os lugares, incluindo a cadeia, quando foram presos pela tentativa de derrubar o governo em 1923. Eles foram, sem dúvida, muito próximos. Dividiram a cela quando Hitler estava escrevendo Minha Luta, e Hess foi seu secretário. Datilografou a maior parte. Dizem até que chegou a escrever algo. Ele cumpria as ordens de forma servil. Era até chamado de o Rato Marrom, porque ele era tão dedicado que corria a qualquer lugar por ordem de Hitler. Mas havia o outro lado do Rato Marrom. Soldados da SS invadiram a casa de seu antigo professor da universidade, Karl Haushofer. A esposa dele, Marta, era considerada judia. A salvação do casal foi registrada no diário da família. Seu amigo poderoso, Wiss Führer, interveio e proibiu outros ataques à casa. Ele era amigo da família. E todas as vezes que foi preciso, ele ajudou muito. Mesmo assim, Hess podia ser implacável. Ele desempenhou um papel fundamental na repressão sangrenta a Ernest Hamm, um dos camisas pardas. Quando Hitler mandou prender os líderes dos camisas pardas, ele prendeu o chefe da milícia, Ernest Hamm, que estava ficando fora de controle, e o pôs na prisão. Hess ofereceu-se para matá-lo duas vezes e dizia, sou eu, eu tenho que executá-lo. Os primeiros campos de concentração e os chamados guetos judeus foram criados quando Hess era vice de Hitler. A segregação e a cassação de bens e direitos humanos acabaria por levar ao assassinato em massa de milhões de pessoas nos campos de extermínio. O antissemitismo, a ideia de se livrar dos judeus, de alguma forma expulsando-os da Alemanha, tornando a vida no país insuportável para eles e, por fim, durante a guerra através do extermínio, era absolutamente central para o nacionalsocialismo. Ele era, sem dúvida, antissemita e ajudou a elaborar as leis raciais. As leis raciais assinadas por Hess proibiam os judeus em cargos públicos de se casarem com alemães. Todos os líderes nazistas abriram exceções. Gering, por exemplo, o irmão dele salvou os judeus e Gering sabia disso. E Hess também. Quando o envolvia amigos dele, Hess abria exceções, como fez com dois amigos dele, Karl Haushofer e seu filho Albrecht Haushofer. Karl Haushofer era casado com uma mulher que era meio judia, ou seja, seus filhos eram um quarto judeus e estariam sujeitos às leis raciais. Hess emitiu mandados de proteção para eles. Ele deu a eles uma isenção, nomeando-os arianos honorários. Mas era o mesmo homem que incentivava a multidão nazista a jurar fidelidade a Hitler em comícios públicos. Outra coisa interessante sobre Hess foi que após a Noite dos Cristais, quando houve toda aquela violência contra os negócios de judeus, Hess emitiu uma ordem proibindo a pilhagem de lojas judaicas. Rudolf Hess envolveu-se na política partidária, gerindo os líderes regionais, dando ordens e punindo as transgressões. Mas manter a sintonia com a hierarquia nazista era vital, mesmo para alguém tão poderoso quanto o Wieser Führer. E agradar Hitler era um ato de equilíbrio. Com Hess deixado de lado, outros companheiros correram para tomar o seu lugar. Hitler era o centro do poder. Quando você perdia essa relação, o jogo tinha acabado. Havia uma rivalidade e todos queriam ter o acesso especial a Hitler. Hess estava completamente fora. Enquanto o piloto amador se dedicava à paixão de voar, seu comandante perseguia um objetivo diferente. Hitler estava pensando na guerra. O único avião em que estava interessado era do tipo que iria bombardear o resto da Europa. Himmler e Goethe estavam dizendo o que Hitler queria ouvir, enquanto Hess, fiel companheiro de partido, o incomodava com politicagem. Ele tinha sido visto como o braço direito de Hitler durante a ascensão do nazismo. Mas quando começou a guerra, ele perdeu essa posição. Hitler disse que, quando falava com Goethe, se sentia banhado em aço. Ele o fazia se sentir muito bem consigo mesmo. Mas Hess só lhe trazia problemas e dificuldades. Hess ficou profundamente chateado quando começou a perceber que estava sendo ignorado no processo de tomada de decisões. Em 1939, Hitler havia deixado seu adjunto para trás. Rudolf Hess passou a ter vários problemas de saúde, como dores no estômago e palpitações. Com a proximidade da guerra, o vice-Führer estava em segundo plano. Em 1939, o tempo de Hess tinha definitivamente acabado. Ele não tinha nenhuma influência sobre assuntos militares ou externos, nem na política interna. O vice-Führer ficou abandonado. Ele era um ministro sem pasta e não tinha nenhum trabalho específico. Rudolf Hess trilhou um caminho solitário, emergindo em terapias alternativas e paranormais. Ele se dedicava a práticas bizarras, se dedicava a medicina alternativa, dietas estranhas, e ele não estava sozinho. De certa forma, isso resumia toda a elite nazista. Eles estavam cercados por xalatãs irracionais. O vice-líder de Hitler recorreu à terapia alternativa. Ele recebeu os delegados de uma conferência internacional sobre a medicina homeopática. Ele acreditava que correntes elétricas poderiam reanimá-lo. A clínica austríaca que Hess visitou funciona até hoje. Uma nota de agradecimento de Hess pela recuperação da saúde ainda existe. Foi nessa época que a brilhante ideia do vice-Führer tomou forma. Ele procuraria a Grã-Bretanha, faria as pazes e voltaria a se estabelecer como uma estrela brilhante na elite nazista. É interessante ver, quando a guerra começou em setembro de 1939, ele ainda era o terceiro mais importante do governo. Hitler anunciou oficialmente que se morresse na guerra, Gering seria o seu sucessor. E se Gering morresse, Hess seria o sucessor dele. Assim, teoricamente, Hess era muito importante. Estava no círculo interno. Mas, na prática, ele não estava. Hess traçou um curso que o colocaria de volta no círculo de poder de Hitler. Ele iria negociar um acordo com a Grã-Bretanha. Mas ele estava trabalhando sozinho? O exército britânico na França estava totalmente cercado em Dunkerque, quando Hitler repentinamente ordenou a suspensão do cerco, permitindo a fuga dos britânicos. Não há nenhuma evidência de que um acordo estava sendo preparado entre os britânicos e os alemães na época de Dunkerque. A verdadeira razão para Hitler deter as tropas enquanto os britânicos fugiam foi porque Gering lhe assegurou que a força aérea alemã iria destruir as tropas britânicas nas praias. E houve longas discussões entre os generais que queriam reagrupar. Na verdade, Hitler e seus generais planejavam invadir a Grã-Bretanha. Hitler tinha a esperança de fazer a paz com a Grã-Bretanha no verão de 1940. Mas depois disso, ele percebeu que tinha que travar uma guerra. Não algo muito duro, mas o suficiente para convencer a Grã-Bretanha a fazer a paz. Por isso, ele tinha de bombardear a Grã-Bretanha. Mas os ataques que aconteciam dia após dia, noite após noite, só aumentaram a determinação britânica. Churchill não tinha qualquer interesse num acordo de paz com a Alemanha. Ele acreditava que a Grã-Bretanha ganharia a Segunda Guerra Mundial. Ele já tinha planos para fazer isso acontecer. Havia dois elementos nesses planos. O primeiro era uma aliança com os Estados Unidos. Assim, haveria uma coalizão global das duas nações democráticas mais poderosas do mundo lutando contra a Alemanha. E o segundo era a crença de que a máquina de guerra britânica podia gerar poderio militar suficiente para derrotar a Alemanha. Alertado de que sua residência oficial em Chequers poderia ser bombardeada, Churchill realizou várias reuniões de gabinete de guerra em Dieterle Park, Oxfordshire. Na época, a Luftwaffe estava perdendo a Batalha da Grã-Bretanha. Hitler cancelou sua planejada invasão e o tempo estava ao lado de Churchill. Se você está confiante na vitória, por que ficaria interessado em conversas de paz? Em especial, Churchill e aqueles ao seu redor acreditavam que a Alemanha tinha de ser totalmente derrotada. Após sua recuperação na clínica austríaca, o adjunto de Hitler passou a acreditar que era o momento certo de forçar a Grã-Bretanha a aceitar a paz por si só, em segredo. Acho que houve um período crucial no final de maio de 1940, quando a posição de Churchill como o primeiro-ministro ainda não estava garantida. Mas depois que este período passou e chegaram a junho, a julho de 1940, não havia absolutamente nenhuma possibilidade de um entendimento com a Grã-Bretanha. Então, todas essas esperanças de reza em 1941 e até mesmo antes eram apenas uma ilusão. Rudolf Hess recorreu a pessoas em quem podia confiar. Albrecht Haushofer, o filho de seu velho amigo e professor universitário. Albrecht tinha um possível contato para Hess, alguém que ele acreditava que poderia ter influência no governo e na alta sociedade. Um aristocrata e aviador escocês, o duque de Hamilton. O filho do duque, James, escreveu um livro sobre os acontecimentos espirituais extraordinários que se seguiram. Albrecht Haushofer explicou a Hess que não achava que os britânicos iriam responder a quaisquer ofertas de paz, porque eles consideravam Hitler como um representante de Satanás na Terra que tinha de ser combatido. Mas Hess ainda estava convencido de que o escocês era o homem ideal e finalizou o plano para voar até a propriedade dele. A visão de Hess era incrivelmente ingênua e simples. Em sua mente, ele iria voar até a Escócia, se encontrar com o duque de Hamilton, apresentar sua proposta e o duque de Hamilton poderia reunir a nobreza britânica e juntos eles iriam ao rei explicar a situação, explicar os erros de Winston Churchill e o rei iria depor o primeiro-ministro, colocando outro homem no poder, que então faria um acordo de paz com a Alemanha. Essa era a ideia de Hess, de como seria a missão. A realidade, porém, era muito distante do que ele esperava. O militar iludido não teve um contato influente na Grã-Bretanha. Mas ele tinha um plano. O fabricante de aviões, Willie Messerschmidt, estava mais do que disposto a lhe fazer um favor. Se Hess lhe pedisse um caça, Willie diria, sim, claro, ele é o ministro. Willie Messerschmidt sabia que era importante ter contatos no governo nazista, afinal, ele queria ganhar dinheiro. Hess era o vice-Führer. Poucas pessoas diriam não para um pedido do vice-Führer. Messerschmidt obteve contratos militares lucrativos através de relações estreitas com nazistas de primeiro escalão como Hess. Mas pode ter havido outra razão para o fabricante de aeronaves atender aos desejos do vice-Führer em sua fábrica e campo de pouso em Augsburgo, na Baviera. Ele devia um favor a Hess, porque em 1930, o Conselho Municipal decidiu que a fábrica de Messerschmidt seria o lugar perfeito para um terminal de bondes e a ideia era desapropriar o local e usar para os bondes. Hess foi uma das pessoas que insistiram que a fábrica ficasse ali. Esta era a máquina que poderia levar Rudolf Hess à Escócia. O elegante e potente caça-bombardeiro Messerschmidt BF-110. A maioria foi destruída na guerra. Este sobrevive em um museu de Berlim. Quando ele viu, durante uma visita a Augsburgo, que o Messerschmidt 110 era equipado com dois tanques adicionais de 900 litros, ele percebeu que esse poderia ser o avião ideal. Ele também precisava de um equipamento de rádio específico. O Messerschmidt 110 tinha espaço suficiente para esse rádio e ele sabia que poderia chegar à Grã-Bretanha nesse avião. Com uma única pessoa pilotando o avião, algumas alterações tiveram que ser feitas. O equipamento de rádio é muito importante em um voo de longa distância e tinha de ser operado do banco da frente. Assim, tiveram de instalar uma espécie de painel operacional na frente para que o equipamento pudesse ser controlado dali. Com Hitler ocupado, se preparando para a invasão da União Soviética, o vice Führer podia se dedicar à sua paixão por aviões, planejando e fazendo voos de treinamento sem levantar suspeitas. Ele pesquisou a rota, fez tudo o que podia para ter informações de boletins meteorológicos e do clima. Hess fez a primeira tentativa pouco antes do Natal de 1940. Ele decolou três vezes para a Escócia, mas foi obrigado a voltar para Augsburgo. Ele fez várias tentativas, mas teve que voltar devido a problemas mecânicos ou problemas com o clima. A única pessoa em sua equipe que sabia sobre o voo da BAS era seu assistente de confiança, Karl Heinz Pintsch. O vice Führer ditou o acordo que, na opinião dele, ele levaria a capitulação da Grã-Bretanha. Hess acreditava que estava oferecendo um acordo generoso. O acordo dizia que a Grã-Bretanha poderia manter a maioria de suas colônias, mas o ponto-chave é que a Alemanha teria o domínio total da Europa. Entretanto, o governo britânico sabia que qualquer acordo com Hitler implicaria basicamente em se curvar a ele. Desinformado e equivocado sobre o território inimigo, Hess continuou com seu plano. Ele fez seu último discurso na fábrica de onde iria decolar. Atrás dele, um BF-110, o mesmo modelo que Willy Messerschmitt lhe cedeu para pilotar sem saber que nunca mais o teria de volta. Nove dias depois, Hess estava de volta a Augsburgo com seu assessor de confiança. Caso fosse capturado, ele estaria voando com o pseudônimo de Capitão Horn. A interceptação por caças dos dois lados era um risco real. Hess conhecia os riscos de sua fuga. Era um voo excepcionalmente difícil de realizar. Mais tarde, quando Hitler foi informado, ele perguntou à Luftwaffe, isso é possível? Hess pode conseguir? E eles garantiram que não. Centenas de bombardeiros alemães também decolaram no dia 10 de maio de 1941, mas não estavam levando ofertas de paz. Londres sofreu um dos ataques mais ferozes da Blitz. A verdade é que o bombardeio deixa as pessoas extremamente irritadas. E não poderia haver pior momento para um líder nazista apresentar uma iniciativa de paz. Hess decolou à tarde e não retornou. Sua quarta tentativa seria uma façanha de navegação e capacidade de pilotagem. De certo modo, foi um milagre ele ter chegado à Escócia. Ele não tinha um navegador no avião e foi um voo bem difícil em termos de navegação. Ele levou cinco horas e meia para chegar à costa da Escócia e com ameaça mortal das defesas aéreas britânicas. Muitos dizem que Hess tinha um passe livre, que nenhum caça foi enviado para interceptá-lo, que deram as costas quando ele entrou no espaço aéreo britânico, mas não foi bem assim. Sabemos que ele foi reconhecido e monitorado e Spitfires foram enviados. Segundo relatos, Hess viu Spitfires atrás dele antes de saltar. Ele estava quase chegando à propriedade do Duque de Hamilton e saltou de paraquedas perto da vila rural de Eagleshaw. Ninguém esperava isso. Hess literalmente caiu do céu e os britânicos ficaram totalmente confusos com o que aconteceu. Levaram algum tempo para entender que era Rudolf Hess. Um menino que jogava futebol com o pai naquela noite é uma das poucas testemunhas oculares ainda capazes de contar o que aconteceu. De repente, ouvimos o som de um avião alemão vindo do leste, aqui, e era sem dúvida alemão, porque conhecíamos o som dos motores assíncronos. Meu pai gritou, é um alemão. Eu fiquei intrigado. O avião passou sobre uma árvore enorme que existia aqui e foi exatamente nessa direção. Este é o lugar exato onde Rudolf Hess pousou. E o avião dele caiu a uma distância muito curta daqui. Ele foi visto por um lavrador nessa casa aí. E o lavrador David McLean e o amigo John Tweety saíram da casa e ajudaram Rudolf Hess a tirar o equipamento e o levaram para casa enquanto gritavam para o dono da fazenda Temos um prisioneiro alemão. Hess chegou perto da casa de campo do Duque de Hamilton. Seu avião foi destruído, mas ele escapou com uma torção no tornozelo. O piloto misterioso que dizia se chamar Capitão Horn foi levado para a sede local da Guarda Nacional. Hoje, uma loja maçônica. Meu pai entrou numa sala onde o prisioneiro estava na cama e ele falou não sei se você me reconhece, mas eu sou Rudolf Hess, vice de Hitler. Estou em uma missão pessoal não autorizada para a humanidade. E, claro, meu pai ficou totalmente perplexo. Ele não esperava que o prisioneiro fosse alguém de grande importância. Mas era evidente que aquele homem era provavelmente Rudolf Hess. Albrecht Haushofer tinha descrito Rudolf Hess a ele como um homem com os olhos afundados na cabeça, até escura e suave. E a expressão e comportamento do prisioneiro correspondiam à descrição. Era de fato vice de Hitler e Hess logo descobriu como estava enganado. O duque de Hamilton não era um canal para qualquer tipo de aliança pró-Alemanha ante Churchill em Westminster. O duque de Hamilton estava longe de ser o homem que Hess acreditava que poderia organizar o acordo de paz com a Grã-Bretanha. O vice Führer não teve as boas-vindas que esperava. Churchill tinha acabado de visitar as ruas de Londres bombardeadas por invasores nazistas. Ele estava na casa de campo em Titley Park quando o duque de Hamilton lhe disse quem tinha caído do céu. Você quer me dizer que o vice Führer da Alemanha está em nossas mãos? E ele olhou para o meu pai como se meu pai estivesse tendo alucinações e a guerra estivesse sendo demais para ele. E meu pai disse é quem ele diz ser. E Churchill respondeu bom, seja ele Hess ou não, eu vou ver os irmãos Marx. Acho que ele falou sério quando disse que ia ver uma comédia. O que ele poderia fazer naquele momento a respeito de Hess? Era para ser levado a sério? Obviamente que não. Era uma forma de Churchill dizer não vou dar atenção a isso, isso não é sério, não vamos usar isso como uma maneira de fazer a paz. A visão britânica em relação à Alemanha, eles não queriam. Na opinião de Churchill, do governo e da maioria do povo britânico, só havia dois tipos de bons alemães, mortos ou humilhados. O episódio Hess durou apenas quatro dias na vida do meu pai, mas foi um grande choque para ele, porque ele não era o equivalente a Hess na Grã-Bretanha, era só um comandante de esquadrilha muito ocupado cumprindo seus deveres na Segunda Guerra Mundial. Hitler estava ocupado planejando um ataque surpresa à União Soviética. Certamente um acordo com a Grã-Bretanha lhe convinha, evitando uma guerra em duas frentes. Talvez ele soubesse sobre o plano bizarro de seu adjunto e tenha até mesmo autorizado. É exatamente isso que o assessor de Rudolf Hess disse aos soviéticos depois de ser capturado no fronte oriental. Mas sua confissão foi gravada sob pressão, possivelmente sob tortura. Quando Carl Heinz Pint foi finalmente solto, suas mãos estavam tão deformadas que ele não conseguia segurar talheres. Ele sofreu muito nas mãos dos soviéticos e não sabemos exatamente o que aconteceu com ele. Mas é muito provável que tenha sido muito pressionado. Eu acho realmente muito improvável que ele tenha dito a verdade. Hess disse ao seu assessor que assim que ele estivesse fora do espaço aéreo alemão, sua missão deveria ser informada a Hitler. De acordo com um relatório de 28 páginas contendo seu depoimento aos soviéticos, Hitler não se surpreendeu e reagiu de maneira calma. Mas outros que estavam no refúgio de Hitler na época deram uma versão muito diferente dos acontecimentos. Hitler ficou chocado e reagiu com fúria e indignação. Dizem que Hitler ficou arrasado, que nunca o viram tão irritado. Mas por que os soviéticos obrigaram Pint a dizer o contrário? Historiadores sugerem que Stalin queria evidências de um possível acordo anglo-germânico para desacreditar e colocar pressão sobre o Ocidente. Hess e seu infeliz assessor tornaram-se peões num jogo geopolítico. Ficou claro que Pint falou o que as autoridades de inteligência queriam ouvir. Stalin queria semear a dúvida e a discórdia no Ocidente. Ele sempre teve essa impressão de que, pelo fato de britânicos e alemães serem capitalistas, de alguma forma eles iriam entrar em algum tipo de acordo. mas não houve acordo e o ministro da propaganda nazista tinha um desastre de relações públicas em suas mãos. O vice do Führer havia pousado no colo do inimigo. O leal companheiro de partido de Hitler foi imediatamente considerado um tolo iludido. A ideia de que eles tiveram com Goebbels o ministro da propaganda declarando que Hess havia enlouquecido não era muito favorável à natureza do governo. Os alemães em Berlim criaram várias piadas do tipo imagine Hess sendo levado a Churchill e Churchill diz então você é o louco e Hess responde não sou apenas o vice. O governo não tolerava ser ridicularizado. Todos os associados com o vice Führer pagaram um preço alto. o Führer ordenou a prisão imediata dos ajudantes do membro do partido Rudolf Hess. O assessor Karl Heinz Pintch foi preso e mantido em confinamento solitário antes de ser enviado para o fronte oriental em 1944. Os amigos parcialmente judeus de Rudolf Hess membros da família Haushofer foram expostos. Seus mandados de proteção agora tinham a assinatura de um traidor. Foi o começo do fim para o professor universitário Karls Haushofer e seu filho Albrecht. Albrecht apoiou a resistência contra Hitler e foi executado em 1945. Seu pai Karl e a mãe meio judia Marta se suicidaram um ano depois. Quanto a Rudolf Hess não houve reunião com o rei ou com políticos influentes. Ele ficou preso na Torre de Londres. A União Soviética ainda não estava na guerra. Talvez Hess tenha sido silenciado numa tentativa de provocar a reação de Stalin. É uma forma de Churchill manter Hess sob controle. não permitindo que ele falasse alguma coisa dando algumas pistas de que havia um tratado de paz sendo negociado. Isso levaria Stalin a invadir a Alemanha antes que a Grã-Bretanha se retirasse. Se eles deixassem Hess falar alguma coisa todos veriam que ele estava maluco e toda a trama seria revelada. Da Torre Hess foi transferido para um ambiente mais opulento. Uma casa de campo a oeste de Londres. ele era um maluco interessante na opinião dos britânicos. Eles queriam sondá-lo, queriam analisá-lo, queriam entender o que estava acontecendo, o que levou a este incidente totalmente bizarro. Churchill não precisava de gás para provocar inquietação no Oriente. Seis semanas depois, Hitler invadiu a União Soviética e o ex-Wiss Führer foi totalmente esquecido. Foi a melhor coisa que Rudolf Hess chegou a ter. Uma casa de campo onde ele podia andar no jardim. Também foi o palco da primeira tentativa de suicídio. Ele sobreviveu a um salto do primeiro andar com uma perna quebrada. Em seu bilhete de suicídio, ele declarou sua lealdade a Hitler, embora o governo o considerasse um traidor iludido. Após a derrota da Alemanha, o nazista foi levado ao Tribunal Penal Internacional em Nuremberg. Parecia que Goebbels estava certo, afinal de contas, o membro do partido, Hess, parecia ter enlouquecido completamente. Em Nuremberg, ele fingiu estar sofrendo de amnésia, mas quando o comandante afirmou que ele não estava se comportando com humbridade e que devia à sua família e ao seu país uma confissão completa, no dia seguinte ele disse que tinha recuperado a memória e queria ser julgado com seus colegas. Ele foi condenado à prisão perpétua por seu papel nos primeiros crimes do regime nazista. O holocausto foi revelado ao mundo, mas o ex-vice de Hitler ainda se declarou um nazista orgulhoso. Rudolf Hess foi enviado ao presídio de Spandau nos arredores de Berlim. Outros detentos como o arquiteto de Hitler Albert Speer e o líder da juventude hitlerista Baldur von Schrag chegaram e saíram. O ex-vice Führer estava lá para ficar. Comparado com um prisioneiro comum numa prisão comum, ele tinha uma liberdade de movimentos considerável. Ele escolhia os alimentos e esse tipo de coisa que um prisioneiro normal jamais faria. Ele tinha uma vida relativamente livre dentro do complexo. Estava em grande forma para a idade. Ele foi mantido lá porque essa era a pena dele, a prisão perpétua. Houve uma campanha para libertá-lo, mas foi uma campanha neonazista. Se fosse liberado, ele teria se tornado o centro da veneração neonazista, sem falar na veneração de velhos nazistas que ainda consideravam o vice-fierre do Reich. Em junho de 1987, o presidente da Alemanha Ocidental fez uma visita histórica a Moscou. O estreitamento das relações levou a especulações de que os soviéticos poderiam concordar em libertar Rudolf Hess. Eu contei a ele e ele me disse que bom. Outros dizem que a Rússia jamais concordaria em libertar o nazista que já tinha sido vice de Hitler. Por que a Rússia não iria querer libertá-lo? Acho que a resposta está no número de mortos da Segunda Guerra Mundial. Veja o que isso causou a Rússia como um todo. Foi terrível. No dia 17 de agosto de 1983, o ex-vice de Hitler procurou sua própria liberação final. O suicídio de Hess foi uma surpresa total. Não havia qualquer indício de que ia acontecer. Hess foi encontrado na casa de verão do presídio. Funcionários afirmaram que o homem frágil e parcialmente cego de 93 anos de idade havia se enforcado com um cabo elétrico. Uma criança poderia ter feito mesmo. Era um nó simples. Não foi nada elaborado. Apenas uma volta no cabo. não houve testemunhas. Mas surgiram teorias conspiratórias afirmando que Hess tinha sido assassinado para impedi-lo de revelar segredos embaraçosos. Seu carcereiro afirmou ter visto duas pessoas suspeitas perto do corpo. Eles estavam ali como assassinos muito relaxados. Não como atores mas como assassinos profissionais. Não havia nenhum motivo para alguém querer matá-lo. Ele era só um velho solitário. Isolado. Não houve qualquer indício nas décadas em que ele ficou na prisão de Spandau de que ele revelaria segredos de qualquer espécie. O filho de Hess, Wolff, estava entre aqueles que suspeitavam de um crime. A família pediu uma segunda autópsia. E a pergunta era enforcamento ou estrangulamento seria uma teoria viável? Um aspecto importante dessa questão é a marca da corda. O relatório chegou à conclusão de que a morte foi causada pela compressão do pescoço através de um objeto semelhante a uma corda. O relatório não pôde afirmar se foi enforcamento ou estrangulamento. A segunda autópsia trouxe mais perguntas do que respostas. algumas partes do corpo não foram disponibilizadas para o exame particular. As chamadas entranhas do pescoço, incluindo a laringe, a traqueia ou grande parte dela, a glândula, tireoide e uma artéria carótida, tudo tinha desaparecido. As partes do corpo não tinham desaparecido. Havia uma explicação lógica. Essas partes não foram entregues à família nessa fase porque os exames não tinham sido concluídos. Esses exames levam dias e, certamente, queríamos nos livrar do corpo. Por isso, o entregamos. Rumores e especulações seguiram Rudolf Gess na vida e na morte. A segunda autópsia não oficial foi inconclusiva. As teorias de um assassinato continuaram fortes. A família acreditava que a morte tinha sido causada por um estrangulamento cometido por outra pessoa. Nós tivemos que dizer que esse é um cenário possível, mas não é necessariamente o cenário correto. Para as autoridades do presídio, não havia mistério em torno da morte de Rudolf Gess. Acho que essas teorias são uma grande bobagem. Não passam de pura especulação. O ex-vice de Hitler morreu sabendo que nunca seria perdoado. Ele percebeu a partir da rejeição que recebia das autoridades que não havia nenhuma chance de ser libertado. Ele estava lá para o resto da vida e pronto. Ele sabia disso e aceitou e nos últimos momentos decidiu fazer algo a respeito e fez. Seu malfadado voo o levou a uma vida no cativeiro. A morte era a única saída. ele ainda é celebrado por uma minoria extremista ignorante do terror que ele já representou. Dois pontos que nunca foram esquecidos sobre Rudolf Gess. O primeiro é que ele assinou toda a legislação antissemita. Assim ele ajudou a fornecer a base em que todos aqueles de origem judaica poderiam ser abertamente discriminados. e o segundo ponto é que ele apoiou Hitler em todos os sentidos e não queria a paz. Ele queria a guerra contra a Rússia. Mas o que ele queria para que essa guerra fosse bem sucedida era a remoção da Grã-Bretanha do conflito antes que o ataque à Rússia começasse. E nisso ele falhou. Seu voo para a Grã-Bretanha não tinha por objetivo alcançar a paz mas atender as ambições de Hitler para a guerra total. Ambos foram fracassos